Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. É pessoalmente, pessoalmente não, é ao vivo. Não, ao vivo não é... Cara, é ao vivo pessoalmente. Eu vou apostar em mim aqui porque a Esperança é a última que morre, mano. É a última que morre. E eu que não perco dinheiro, merda. É, eu tenho que ver, a Esperança é a última que morre. Primeiro é você, né? É, exatamente, a Esperança continua viva. Nossa, mano, olha só um círculo. Nossa, o bagulho é aberto, mano. É tudo abertãozinho? Nossa, velho. Ah, tem carro, mano. Não tem como, esse aqui teria que ser em equipe. É verdade. Será? Ah, eu não conheço. Já roubou minha kill. Não, não conheço. Já roubou minha kill, mano. Ah, não. Hoje é ridical, velho. Hoje é ridical, velho. Tô só brincando aqui, só. Só que eu nem mirei. Tô brincando, tô atropelando ninguém. Tô prejudicando ninguém. Eita, caramba, tem outro ali, mano. Mas ele já tá matando. Mas era pra ter morrido já, passado tudo pra mim. Cala sua boca, é você? Caralho, roubaram minha kill. Que isso? Que isso? Eu não é blindado, não? Nossa senhora, não. É blindado pra eles, não. Mano do céu. Tá pra uma coisa que é fuzilente, velho. Vira imortal, mano. Me derrubaram aqui, ó. Tomei na cabeça. Na cabeça? Na cabeça. Você vai sentar na cabeça. Sim, aí. Tu tá trocando com um aqui, aí você vai trocar o outro. E aí, menor. Eita, mano. Olha, eu não usei... É, Duque, você roubou minha kill, mano. Você tá ligado? Sabia, não? Eu, né? Roubou minha kill ali, mano. Do RD do Grau ali, mano. Já tava pipotando ele, mano. Ah, sai doido. Antes de você brotar na cara dele, eu já tava lá, mano. Ah, você quer sentar na cabeça. Eu, hein? Ele foi morrer. Tu morre, diabo? E morreu. Não, Jerry, que isso, mano. Tira esse colete aí. Esse colete aí tá te dando vantagem. Jerry, tira esse colete, seu viado. Que colete, menor? Tô... Vai me matar, pô. Não matei o cara, mano. Você não é tão bom assim. Como assim, mano? Poxa, o Chris tá lagado. Você viu o Chris? Tava sem arma na mão, andando devagarzinho no contra. What? Mano, eu atropelei o cara, o RD do Grau. Ele não morreu, mano. Atropelei ele feio ainda, mano. É verdade. Bala trocada não dói? Não. Bala trocada não dói? É igual chifre. Eita, caramba! Nossa senhora! Ah, não. Eu não acredito que esse... Eu não acredito que esse cara não morreu, não, mano. Ah, eu explodi um negócio ali, mano. Quem me matou? Não sei. Mano, aqui tá dizendo que tem... Aqui tá dizendo que tem... Bazuca. Não, aqui... Ah, não. Que isso, TG? Que lagado é esse, véi? Aqui tá dizendo que tem bazuca. Eu fui ali seco na foto. É uma carabina. Tem um carinha de carro ali, velho. Ah, não. Tô aqui, TG. Achei fácil, Edu. Agora eu te mato. Eita, tem um cara... Que isso? Ah, não. Pelas costas, mano. Morre aí, RD do Grau. Tudo ma pro. Não ma pro. Ah, mas acabou a bala. Ah, aqui acabou a bala o quê, moleque? Ah, é? Acabou a bala o quê, Dud? Acabou a bala o quê? Você é um ordinário mesmo. Você é ruim. Também bala. Ah, não. De novo, mano. De novo, de novo, mano. Ai, que susto! Que isso? Pô, cara, de novo! E aí, Alisson? Caralho, patropelado aqui. Quem será que atirou? Eu e sem arma. Peron! Esses caras de capacete aí. Mano, o Fabio já tava de peito aberto atirando em mim. Tô tirando capacete, matar não, que não tiver me matando. Ah, vai. É mesmo? Que isso, mano? Olha o outro ali. Caraca, velho. Como é que essa arma de vocês atira tão longe assim, mano? É... Visão. Apertando no garotinho. Mas que isso, mano? Que visão o quê, mano? Que visão o quê? Isso aí é caô, isso aí é caô, mano. Isso aí é caô. Morrei. É que eu vi o... Ah, para de roubar a minha Q. Ah, sai daí, seu carniça. Sai daqui, seu cachorro! Olha o outro tentando atirar em mim lá de baixo, lá. Ah, velho! Eu ia falar Ufa pela primeira vez... Que isso? O Chris tá teletransportando. O Chris, ele rolou pra mim e sumiu. Tipo o Goku, tá ligado? Nossa. A marcação tá em três aqui, mano. Tá em três. Pesada. Pesada. Ah, não, ah, não, ah, não. O DJ, você tá atirando em mim, DJ? Ah, não, velho. Não morre nem a pau, TG. Uma paulada mesmo em você, tá ligado? Você não morre? O DJ não aparece no mapa, mano. Olha isso. Ah, chora. Eita, caramba. Kamikaze ali, viu? Que graça, mano. Que forte fudinho. O cara deu um kamikaze ali que só deu pra escutar. Oi. Eita, mano. Nossa, tomei na cinturinha. Vou ter que colocar agora a pina. Eita. Eu sei onde você vai colocar o pino. Você vai sentar na cabeça. Crento. Ah, não. Que isso? Do nada o cara aparece aqui. Ele nem tava no mapa, mano. Mas eu já fui derrotado já umas seis vezes. Que lagado, mano. O Chris tá muito lagado. Free Fire tomou minha mente. É pra usar carro agora? E morreu. Pô, desde o começo. Ai, ai, ai. Olha o Chris lagado. Olha o Chris lagado. Olha o Chris lagado. Tá muito, velho. O Chris lagado, mano. Mano, olha esse moleque lagado aqui. Ah, mentira. Você tá muito lagado, mano. Você tá teletransportando. Eu vou, eu, eu vou ligar pra net aqui. Vou ligar pra net aqui. Vou pedir pra eles diminuir minha qualidade aqui. Ah, não. Sério? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O lagado. Olha aí o lagado. Olha aí o lagado. Eu não sei. Você não tirou nenhum pingo. Credo. Credo. Não tirou nenhum. Cruz credo. Não tirou nenhum cabine. Quem tirou na tua cabeça? Cadê, 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 cadê? Olha os caras, os caras brotaram aqui. Do nada aqui, mano. Eita, caramba. Ó. Cai dentro da cabine. Eu vi. Cai dentro da cabinezinha ali. Corri. Ah, mano. Aí, ó. Dá assistência. Botar... Que isso? Ah não, como que eu não te matei, velho, você no carro aí, quem é o Jair? Mano, vai vir uns caras de carro, mano, tô sentindo isso aí, ó. É, tô sentindo uma treta. Eita, caramba. Eita porra. Ó mano, os carros tem metralhadora, tipo você consegue atirar com... Eu tentei, na hora que eu peguei. Ah, o Cristal sem vida, galera. Ah, é o TJ, mano. O Crazy, o Crazy, ele tá lagado, não adianta você tretar com ele, mano. O Cristal invisível, velho. Mano, o Cristal embaixo da água, velho. Não adianta tretar com o Crazy, desiste do Crazy, mano, vai em outro. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, o cara aqui, ó. Ah! Sou ninguém vencido. TG, primeira vez que eu te mato, eu acho, hein. Ah, não, a mira automática, mano. Eu não posso ir no Alice, não. Olha pra trás, TG. Olha pra trás de novo? Eita, tu. Ah, o carro veio sozinho aqui, ó, atirando no carro igual um doido. Ah, tomou na lata, viu? Tô no carro, não tá medindo. Tomou na lata aí, parceiro. Tomou na lata aí. Ah, não, tô tomando... Ô, TJ, tava atirando da onde, viado? Eita, mano, explodiu? Que que é isso? Não sei. Ah, não, o outro vai atirando em mim e vai roubar minha kill ali, ó. Mariu, Cris. Ah, medindo novo e aí. Ah, não, velho! Tchau, vi. Easy peasy. Quando eu atiro fica easy, sem vida. Você veio colocado? Nossa, velho. Eu tô brincando de carro. Quantas eu já matei a troféria? Desculpinha. Nossa, que eu me atropelei, mano. Isso, Cris! O carro explodiu do seu lado e você não morreu, mano. Caramba, velho. Não tá na porrada. Vai se ferrar, mano. A gente já tá lagado nada, Cris. Te vinguei, te vinguei. Quem não morre, mano? Você, meu parceiro Tá doido, pô Eu sou o que mais tá morrendo aqui, mano Ah, não, RD do Grau Eu não te miei pra outro vir comer marmita, né, mano Aí Ah, não, véi Porra, Cris, você tá me tirando, né, mano Vai tomar na cara agora Ah, não Ah, não Ah, não, agora eu te mato Agora eu mato você, mano Olha o TG pegar o que tava aqui, ó Matei Nossa E aí, RD do Grau Sai do meio, menino Eu te salvei, Alisson Sai do meio Sai do meio Eita, um tanto de gente de carro agora Ah, não era Pula Ah, não, ah não Que isso, que isso Pô, velho Caí da rampa O pneu tá furado, eu entrei num carro aqui Alguém já usou Eita, mano, que isso, TG Pera aí Mano Oh, Cris, você tá me tirando, né, velho Vou parar, vou parar, vou parar O, o, o O Cris, ele tá pegando muito miado ali, mano, ó O Cris já matou uns 5 meu miado, velho Ah, não Não creio nisso, pô Sai Ih, roubei aqui o de quem tá no carro Acabou, hein, acabou, acabou Nossa, mano, o que é isso, velho Tchau, tchau, tchau 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 Tchau